Agora vai dançar, gente. Bebe! Bem, gente, olha xixi. A peça desse meu vídeo vai ficar em três partes, porque no cenário, às vezes, quando eu não tenho espaço, eu tenho que ficar repartindo as partes, que eu não sei se dá para juntar as três partes em só. Bom, pessoal, se foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixe seu joinha e deixe seus comentários. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!